Hello, maravilhosas! Bem-vindas a mais uma resenha da Kel. Vocês viram que eu insisti, agora a gente vai fazer resenha de produto. Bom, vou falar pra vocês de uns produtos que eu recebi, alguns produtos que eu recebi, alguns produtos que eu uso, que eu acho diferentes, que podem ajudar vocês no dia a dia de trabalho de vocês, coisas novas que eu não sabia que existia até pouco tempo atrás, até receber. Vou mostrar pra vocês aqui umas novidades, tá? Antes de tudo, antes da gente começar, eu tenho que falar pra vocês me seguirem aqui no canal, tá gente? Pelo amor de Deus, vale a pena que vocês me sigam, porque sempre que eu tiver um novo vídeo, se vocês ativarem as notificações, vocês vão ser avisados quando tiver uma nova resenha de outras coisas, de coisas diferentes. E sempre que tiver resenha de conteúdo também, né? Se tiver vídeo de conteúdo também. Então, me segue no canal, ative as notificações e não esqueça de não dar um like nesse vídeo, tá? Vocês viram que eu tô aqui sem cílios, né gente? Tô quase, né? Uma pessoa com a cara de doente, mas é porque eu vou fazer meus cílios essa semana, já expliquei isso nos outros vídeos, mas é porque vai que a pessoa fala assim Ai, ela tá fazendo trabalho de cílios, né? Trabalha com cílios, mas não tenho cílios. Não, não estou de cílios porque vou colocar amanhã, tem que ter hora marcada aqui no meu estúdio. Então, estou sem cílios, aceitem, me aguentem. Gente, bora lá, bora passar pra vocês esses produtinhos aqui que eu recebi. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Primeira coisa, essa placa que eu ganhei da Júlia Karlova, que é uma russa, tá? Ela deu no último congresso que eu fiz, que eu fui, que foi o Lash Master, um congresso internacional que aconteceu aqui no Brasil. E eu achei super legal essa placa pra mostrar pra vocês, porque ela já vem com uma régua medidora aqui do lado e aqui também, pra que a gente consiga, por exemplo, ah, sei lá, comprei um chicote tamanho 8 milímetros e quero diminuir ele pra 7 milímetros, 6 milímetros, 5 milímetros. Então, se você colocar o chicote aqui, você consegue fazer o corte mais preciso, né, com essa réguinha milimétrica aqui, tá? Então, é muito mais fácil quando a gente precisa cortar. Sim, a gente corta os cílios pra quando a gente não tem a numeração, né? Que aqui no Brasil a gente não tem as numerações tão pequenas, a boa parte das marcas não trazem. Então, a gente consegue cortar já usando a própria Lash Holder, tá? Então, achei super legal essa ideia, não tem pra vender aqui no Brasil, mas só pra mostrar pra vocês as possibilidades que existem aí, pra quem quiser montar uma placa sua também, enfim, tá? Outra coisa é esse gradilzinho que tem aqui no canto da placa. Esse gradil, ele serve pra você comparar as curvaturas. Por exemplo, você vai colocar aqui no cantinho a curvatura, sei lá, C, AL e AM, um exemplo. E você pode, vendo as curvaturas de lado, ver se, por exemplo, a 9 da L é maior que a D da M, enfim, sabe? Pra você comparar os tamanhos ou então até mesmo você ver se as curvaturas se encaixam na hora de você fazer um top line. Por exemplo, eu posso testar aqui, eu posso colocar a curvatura, sei lá, boto a D, a CC e a C. E aí eu vejo se as três se encaixam bem na hora de fazer o top line pra criar aquele efeito que nós usamos no top line, na verdade, no perfect line de encaixe das curvaturas na transição vertical, tá? Então, dá pra fazer isso como dá também pra comparar os tamanhos das curvaturas. Porque, às vezes, por exemplo, de uma D pra uma C, tem uma diferença porque a D parece mais curta que a C. Então, aqui vocês vão conseguir comparar como seria esse set, né? Pra não, pra ver o tamanho dos degraus que podem formar nos cílios de vocês. É, eu achei super legal a ideia dessa placa, bem diferente, assim, até quando ela deu, ela falou, ah, é uma placa especial, não é qualquer placa. Porque, realmente, ela tem aí outras funções pra nós que somos extensionistas de cílios. Assim, uma pena que não vende no Brasil, né, gente? Mas eu tô só mostrando aqui pra vocês verem como tem coisas diferentes, assim, dependendo do local. Uma outra coisa que eu quero aproveitar essa placa pra mostrar é essa florzinha que eu ganhei da marca Lila, da Lila Alves, que é uma marca que tem no Shopee pra vender, se eu não me engano, também, tá? Eu vou colocar aqui o Insta pra vocês verem. Que ela vende, é tudo rosa, o Instagram é muito legal. A Lila Lashes, eles têm toda essa pegada, todos os materiais rosinhas, são produtos bem bacanas. E você pode colocar aqui no cantinho, ó, coloca aqui no cantinho e pode trabalhar com o seu adesivo. Então, fica os fios aqui e o adesivo aqui na pontinha, tá? Tem gente que gosta também de colocar, sei lá, uma bubble aqui, que é uma bolinha que é uma fita dupla face pra você montar os fios. Então, dá pra aproveitar aí esse cantinho que já é estipulado aqui na placa pra você fazer isso, tá? Achei muito legal essa florzinha, essa colmeiazinha, porque pra quem gosta de usar o anel, porque acha que o anel dura mais o adesivo, essa florzinha, ela tem a mesma proposta, né? A cola fica toda aqui dentro e você expõe menos a cola ao ambiente, né? Então, ela, na teoria, ela não demora, ela não polimeriza tão rápido, tá? Eu não gosto de anel, por quê? Porque fica muito próximo do nosso nariz e a gente acaba inalando muitos gases do adesivo. Então, pra quem não gosta do anel por causa desse motivo, mas gosta do anel por causa da durabilidade do adesivo, pode usar a florzinha aí, que é uma ótima opção, tá? Eu já vi de outros formatos, às vezes uma colmeia maior, mas assim, pequenininho, achei fantástico, porque aí você usa no procedimento, usa todas as colmeiazinhas e depois joga fora, né? Não tem, não fica reutilizando aquela baita, né? Aquela roda gigante aqui, que tem algumas opções que são, tá? Então, achei bem bacana, dá pra colar aí na tua placa com uma fita dupla face, você consegue colocar, tá bom? Outra coisa também da Lila é esse potinho hermético, tá? Achei super bonitinho, porque nem todos são tão bonitos assim, então achei bem bonito, bem fácil de fechar. É só apertar aqui que você fecha e quando você quiser abrir, ó, ele você abre e aqui dentro fica os adesivos. Aqui, esse repartimento é pra você colocar o pacotinho de silica inteligente, tá? Então você pode colocar o pacotinho de silica aqui e fica o seu adesivo aqui dentro, tá? Então achei super legal também da Lila. E eu já queria mostrar, já que eu estou aqui, um adesivo, que é o adesivo da Bubbly. Bubbly? Eu acho que não sei se eu falei certo, gente. Bubbly, Bubbly, Bubbly. Bom, Bubbly, tá? É uma marca internacional que eu ganhei no congresso. Se eu não me engano, as meninas são de Brasília, só se eu estou bem enganada, tá, gente? Me perdoem se eu estou falando errado. Mas é um adesivo, ele é bem bacana, bem rápido, a gente já usou. E ele é um adesivo com cheiro de banana. Então eu achei super legal, porque ele vem com cheiro, eu ia dizer sabor, com cheiro de banana. Então disfarça bastante o cheiro de senacrilato, tá? Então eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Acho que é Bubble, Bubbly, tá? Ai, meu Deus do céu. O inglês é uma beleza. Mas vocês me entendem, tá? Ele é um adesivo de etil senacrilato e tem etox etil senacrilato, tá? Então são dois tipos de senacrilato, mas o principal é o etil em maior quantidade. Então é um adesivo bem potente, rápido também. E o cheiro do etil sempre é um cheiro mais forte. Então é bom porque disfarça bastante com esse cheiro de banana, tá? É bem gostoso de trabalhar com ele, eu já testei, tá bom? Então só pra quem tem curiosidade aí do que que tá chegando novo no mercado, tá? Fica aí a minha dica desse potinho hermético todo diferentão aqui, ó. Tá? E o adesivo dessa outra marca que eu vou colocar tudo nos créditos aqui. Seguindo ainda as coisas que eu ganhei de presente da Lila, essa fita rosa. Tem neon, tem rosa, mas como lá na Lila é tudo rosa, eles me mandaram a rosinha, tá? Então é uma fita micropore, ela é como aquela que vocês compram na farmácia, aquela da Next Care, mas ela é rosa e ela é feita pra gente usar no mundo dos cílios, tá? E tem pra vender também lá. Eu tô gostando bastante, que fica legal na foto. Já que a gente vai ter que usar uma fita, né, pra compor, ela fica legal. Ela só é bem grudentinha, pra você colocar direto na pele da cliente, tá? Então, se você quer usar por cima do pad, ou se você for usar direto na pele, faça isso que eu fiz aqui, ó. De tirar bem a cola dela pra você colar direto na pele da cliente, tá? Mas achei super legal essa opção aí de uma fita cor de rosa, deixar bonito o procedimento ali, já que a gente vai ter que usar, né? Gente, por que não usar um negócio que fica bonito, né? Pra fazer nosso mapeamento. Então isso também é da Lila. E uma outra coisa que eu achei super legal, que é esse stick card, que é um card pra você colocar essa fitinha dupla face, tá? Então vem com uma fitinha bem fininha, dupla face, que você coloca, você destaca essa parte transparente, você coloca, aplica essa fita dupla face aqui, ó, nessa linha, e você pode guardar esse card ou dentro de uma caixa, ou então dentro de uma gaveta que você consiga manter higienizadinho, com a tua cristalização, tá? Então com os teus fens cristalizados. Achei super legal, inclusive estou dando pras minhas alunas no curso. Então, por exemplo, a minha aluna começa a fazer o feno, e a gente já guarda o feno aqui pra cristalizar, pra usar depois mais tarde, tá? Pra quem não sabe, eu ensino nos meus cursos a cristalização, que é uma técnica que ajuda a uma iniciante a fazer o procedimento. Então eu acho super legal esse card aqui, onde a gente pode colocar a fita dupla face e deixar todos os fenzinhos. Aí eu coloco lá 7, 8, 9, até o que a minha aluna cristalizou, tá? Posso depois começar a fazer de novo 7, 8, 9, porque a gente acaba não usando muitas numerações, né? A gente usa do 8 ao 13, geralmente. Então eu consigo repetir aqui e ter bastante fenzinhos cristalizados, tá? Então achei super legal. Eles vêm de conjunto, vêm aqui dentro, ó. E você pode já usar a tua cristalização. Achei muito mais organizado do que a gente colocar na própria caixinha de cílios, ou então colocar dentro de caixinha de remédio, como a gente costuma fazer geralmente com a cristalização, tá? Outra coisa que eu queria mostrar aqui, também é da Lila, e aí eu vou mostrar uma foto, porque eu procurei, procurei aqui, e eu não sei onde eu coloquei, que eu ganhei da Lila um chaveiro. É tipo um chaveiro que você coloca... Vou colocar a foto aí pra vocês verem, tá? É um chaveiro que você pode usar como se fosse um abridor de cola pra você tirar esse funil aqui, esse bocal do adesivo, quando o adesivo tá entupido, ou quando o adesivo, o bocal que vem não é muito bacana. Então ele ajuda você a destacar o bocal e fazer a troca por esse bocal novo. Eu achei muito legal, porque já perdi muito adesivo de algumas marcas, porque eles viviam entupindo, e aí, né, perdi o adesivo, enfiava a coisa dentro, às vezes perdia, né, quebrava uma agulha lá dentro pra tentar desentupir. Enfim, um caos, tá? Então eu achei bem bacana. São coisas assim que a gente não vai usar sempre, mas quando precisar, a gente já tem aí esse saquinho com essa espécie de chaveiro aí que eu vou mostrar pra vocês que vocês viram aí na edição, tá? Continuando as coisas que são novidades, eu não sei se isso é novidade pra vocês, mas a gente usa muito isso aqui no procedimento de lifting, tá? É uma caixinha, ó, deixa eu mostrar pra vocês, que ela vem com uma fita dupla face dentro, uma fita dupla face, uma... um papel... manteiga? Filme. Filme. Opa, a produção tá me dizendo que é papel filme, olha aí, tô... Ou já... Gente, eu tô grávida, então vocês me perdoem que o chique-teco já tá com um pouco neurônio, né? Tá tudo lá na barriga, o sangue. Então aqui é um papel filme, tá? Que eu coloco aqui dentro. Então eu coloco aqui dentro, coloco aqui, ó, ajusto ele pra ele ficar pra fora, tá? E eu tiro aqui... Pra que que eu vou usar esse papel filme, que é, ó, no procedimento de lifting, no brow lamination, na micropigmentação, tem micropigmentadora que usa, na micro labial, enfim, pra anestesiar, enfim, pra bastante coisa no mundo da estética. Então, ó, ele já vem com esse dentinho aqui, e você consegue fazer o corte. Acho super prático, não sei se é novidade pra vocês, depois vocês me contem aqui embaixo o que que é novidade, o que que não foi novidade. Mas, é, acho super prático pra trabalhar, porque antes a gente pegava aquele rolo gigante de papel filme e cortava ele no meio. Agora não, agora você já compra ele assim, cortadinho. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre, mas tem também pra vender aqui em São Paulo, na Casa da Beleza, tá? Mas se vocês jogarem na Sobele, acredito que tenha também, tá? Se tiver na Sobele, vocês podem comprar com o meu cupom de desconto, que é o, é, by KEL7, desculpa, by KEL7, tá? Meu cupom na Sobele. Mas qualquer coisa, acho que vocês podem encontrar no Mercado Livre. Então, pra quem faz bastante brow lamination, lifting de singles, enfim, ótima opção. Outra coisa que eu tenho como novidade, mas não foi da Lila e nem do Mercado Livre, são esses dois, dois produtos aqui, que é da Mais Pink, que foi uma marca de uma, é uma marca de uma aluna, que uma aluna minha criou, é, que trabalha com fios, os fios eu já usei, então eu não posso mostrar aqui porque eu já usei, mas é uma marca de fios e produtos pra cílios, tá? Isso aqui eu achei super bacana, porque é um, ele é um pad, né? É como se fosse um pad, é um protetor, só que ele é um protetor pra remoção, porque às vezes a gente gasta ali, né, o pad na remoção, o pad fica todo sujo, e aí você acaba descartando um pad. Então, eu achei super legal isso aqui, porque ele é um tecido que é um, é como se fosse um algodãozinho, ó, e ele, ele impede de ter tanto contraste, contato com o removedor, com a pele da cliente, não fica sambando também, como ficaria o pad quando começa a ficar úmido, ou ali com o excesso do removedor, tá? Então, eu acho super legal essa opção aqui, é, de vocês terem um, um pad, né, um protetor só pra remoção química, né? Então, quando eu falo de remoção, eu falo de remoção química, tá? Faço a remoção química, uso esse, esse protetor aqui, e depois, é, coloco o pad, realmente, que eu vou usar no procedimento, assim, eu não descarto o pad, e acabo utilizando esse aqui, que é uma, ele tem até uma maior área, caso tenha, é, caso fique, né, reboque, ou, né, acabe sujando a pele da cliente. Lembrando que o removedor sempre é um solvente químico, orgânico, então, quanto menos contato que ele tiver com a pele da cliente, melhor, né? Então, isso aqui também é da Mais Pink, que é a loja que eu vou colocar pra vocês aí. E esse removedor, ele também é da Mais Pink, ele é da Navina, eu não gosto muito dos produtos da Navina, sendo bem sincera pra vocês, mas o removedor, tanto em passa, quanto em gel, e as pinças, eu acho que não fazem mal a ninguém, mas os fios, a cola, eu não uso nem pra minhas inimigas, tá? Então, é, o removedor eu curto, então, acho que, honesto, acho bacana, ele funciona. Esse removedor é um removedor bastão, então, ele parece até aqueles top coat, se eu não me engano, que o pessoal usa na unha, não lembro se é top coat ou eu que tô louca, mas é bem parecido com o produto que o pessoal usa pra hidratar a cutícula, e eu acredito que tenha sido até, né, deve ser essa mesma embalagem. E aqui você dá um, você gira, não vou girar, porque você não vai desperdiçar produto, e ele sai, né, um gelzinho aqui, ó, pontualmente. Esse removedor é legal pra quem vai fazer uma remoção num único fio, ah, um fiozinho ali de fio acoplado ao fio natural da cliente, eu quero remover um único fio, então eu vou passar bem ali no encaixe do fio com o fio da cliente, e aí eu vou fazer a remoção bem pontual. Achei super legal essa ideia, principalmente pra esse tipo de remoção, mas, tá, but, é esse removedor, ele é um removedor que vai ter contato com o olho da cliente, e não vai poder ser higienizado, então é complexo por causa disso. Quer dizer, pode ser higienizado, você pode lavar essa pontinha aqui, ó, sempre que você usar ela numa cliente, você pega e lava ela, né, passa os produtos da sua preferência aí pra higienizar um álcool que você tem, ou então algum tipo de detergente enzimático, alguma coisa que vá fazer essa limpeza ali da asepsia dessa ponta aqui. Mas, né, é um produto que poderiam ter feito com uma ponta de você desconectar, desrosquear, pra você poder lavar e depois conectar aqui de novo, porque realmente acaba contaminando de cliente pra cliente. Mas, tirando esse detalhe, achei super legal, tá? Então, se vocês quiserem, por exemplo, usar, você rodando aqui, ele forma uma gota, se você quiser tirar isso com, por exemplo, com um bastãozinho e passar no fio da cliente, mas aí não ia justificar esse formato tão caneta, né? Então, não é muito coerente. Mas eu achei super legal essa ideia de vocês terem essa remoção. Por exemplo, se eu tivesse esse produto na época da pandemia, que as minhas clientes estavam desesperadas pra remover os cílios em casa, eu teria vendido pras minhas clientes. Porque melhor ela tentar passar o removedor pontualmente ali em alguns fiozinhos do que ela arrancar, como algumas fizeram, tá? Então, não aconselhamos fazer a remoção em casa, mas nesse caso, né, melhor isso do que sem isso, né? Ou passar qualquer outro removedor que possa arder, o olho dela possa machucar, tá bom? Então, fica a minha dica aí desse removedor em gel. Bastão, né, formato de caneta, da Mais Pink também, que é da marca Navina. E por último, eu queria mostrar pra vocês essa lente que eu comprei da... Deixa eu olhar aqui a marca, pra não falar besteira. Stek, que é da Stek, que é uma lente que você acopla no celular, tá? Você acopla no celular, pra você poder ter uma visão dos cílios da cliente bem microscópica, bem micro, né, ou bem macro, não sei como é que... acho que é macro, né? Pra gente poder ter uma supervisão do fio da cliente. E aí, você... ela vem com essa luzinha, que eu não sei desligar. E você pode colocar ela no celular e aí você pode bater várias fotos. Por exemplo, o que que eu... por que que eu comprei ela, tá? Algumas clientes estavam relatando que estavam sentindo os fios um pouco ressecados após o lifting de cílios, tá? Então, eu comprei pra poder analisar o fio antes de fazer o lifting, antes de refazer o procedimento, né? Se caso eu perceber que esse fio realmente tá ressecado, danificado, Eu não vou refazer o procedimento de lifting, eu vou hidratar mais antes de eu... antes que eu faça um novo procedimento. Então, eu tô usando ela nesses casos, tá, gente? Mas vocês podem usar ela pra bater foto, pra mostrar a sujidade do fio, enfim, tá? Pra várias coisas, pra analisar o fio da cliente. Então, eu achei bem legal essa... essa... lentezinha. E o preço dela na internet, gente, é bem acessível, tá? Ela vem aqui nesse estojinho da... ó, chama Smart Scoop, tá? Então, esse Smart Scoop é da Stek, que é aquela marca de... é... de macas, tá? Que é bem conhecida como uma marca de macas, tá? Então, é isso, gente, das novidades que eu tenho nesse momento na resenha da Kel. São essas, assim que eu tiver mais coisas. Inclusive, marcas, me mandem coisas pra eu poder mostrar aqui, tá bom? Então, é isso, gente. Aqui na descrição do vídeo tem todos os sites dessas empresas aqui que eu comentei com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo os produtos que vocês já conheciam, os produtos que vocês não conheciam. E também me mandem, né? Dicas de produtos aí que eu não... que eu possa fazer resenha aqui pra vocês, tá? Porque no mercado dos filhos também não é tão, assim, tão cheio de novidades. Pra que eu sempre tenha coisas novas aqui, é... trazendo pra vocês, pra agregar o conhecimento de vocês. Quem sabe ajudar o dia a dia aí. Então, comentem aqui embaixo, não esqueçam. E beijo, gente. Me sigam lá nas redes sociais. Kel Padilha... Kel Underline. Padilha Underline. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.